E a expressão jurídica de hoje é daquelas bem complicadas. Alguém arrisca um palpite para o significado de verbi gratia? Vem verbo, né? Eu vou dizer de verbo com julgamento. Acho que não tem nada. Se for italiano é comida, né? Não, não é engraçado, não. Ah, bebe gratia. Bebê de graça. Quem explica isso pra gente é o professor Pogginho. A palavra vem do latim e é muito usada no meio jurídico. Significa nada mais que, por exemplo, para você entender melhor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o tempo maior para verificar um processo depende de cada caso. O que é levado em consideração é o tamanho ou volume de cada processo. Por exemplo, o verbi gratia. Ou a quantidade de pessoas envolvidas, que são as testemunhas e réus arrolados na ação.